Oi amigos, bom dia! Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade de Santa Lúcia, São Paulo Fica na região central do estado de São Paulo E é conhecida como cidade das palmeiras Em razão de ter muitas palmeiras imperiais na cidade há muitos anos Santa Lúcia de todas as cidades que nós passamos É a que tem o jardim mais arborizado É praticamente fechado na visão aí, vocês vão perceber É de árvores, só aparece a igreja no centro ali ó Mas lógico, por baixo tem a praça, não é mal e tal Mas ela é bem encoberta por árvores É a cidade mais arborizada que nós já vimos, já é a cidade mais arborizada Santa Lúcia constatou no último censo uma população de 7.149 pessoas O nome de Santa Lúcia originou de ter sido as terras, a proprietária das terras, Luciana Machado de Campos Mas que, como não havia no calendário religioso, Santa com o nome de Luciana Optou-se por Santa Lúcia O nome da cidade Japadoeira É Santa Lúcia Santa Lúcia foi fundada em 7 de abril de 1907 Em 1910 foi elevado a distrito Até que em 1959 Santa Lúcia se tornou um município Se desmembrando do município de Araraquava Estádio de futebol Mas tinha mais um, mais de um estádio aí na cidade E olha a característica do jardim, ela é Pelo menos a impressão de ser bem antigo, os azulejos que tem no jardim É um jardim bem antigo, né Uma cidade bem conservada Os funcionários da prefeitura estavam fazendo manutenção ali Um jardim bem conservado, mas que conserva a estrutura antiga Eu achei muito bonito isso E é uma cidade, um jardim muito diferente, muito arborizado E aqui nessa avenida É que tem vários palmeiros aí, palmeiros imperiais Por isso que ela é conhecida como a cidade das palmeiras Aí mais um estádio de futebol Lembrando sempre que os nossos voos são autorizados pelo DCR E constam na descrição de cada vídeo do canal A gente procura sempre preservar a segurança, né Nossa e do espaço aéreo Cumprindo todas as regras Da aviação A gente queria dizer o seguinte Que pra gente, os nossos vídeos Como são em 4K Eles dão um pouco mais de trabalho pra editar Tem que renderizar o vídeo São coisas mais demoradas Às vezes demoram dois, três dias Então tem cidades que a gente vai gravar Às vezes demora uma semana, dez dias pra sair o vídeo Mas vai sair Pode esperar que vai sair É que os vídeos em 4K Pode ver que a maioria dos pessoal que tem canal no YouTube Não coloca o vídeo em 4K Porque é muito trabalhoso Ele exige um equipamento melhor Um computador melhor, entendeu Com placa de vídeo Então nós demoramos um pouquinho mais pra publicar Mas mesmo que a sua cidade tenha sido filmada Tenha sido feita uma matéria A matéria vai sair É só aguardar que vai sair A gente demora um pouquinho Mas sai Continuando o voo aí A avenida que eu falei Que tem bastante palmeiras imperiais Bom, a cidade em geral Tem muitas palmeiras imperiais Por isso se chama Cidade das Palmeiras Santa Lúcia é Como eu já falei Porque é na região central do estado de São Paulo Bem próxima à Araraquara No fundo da imagem aí Dá pra ver a cidade de Araraquara Bem Pequenininha Mas dá pra ver Aí Jardim que eu falei Que tem Observa aqui o azulejo As coisas Conservam Eu achei muito bacana isso aí Porque é difícil de achar uma cidade Normalmente as cidades se modernizaram Mas eu acho legal Porque as pessoas mais velhas Que chegam Devem lembrar da cidade Uma visão mais antiga Da cidade que eu nasci mesmo Pacaembu Na Alta Paulista Quando eu visitei a cidade Tinha lá Um Umas características Que eu lembro Quando eu era criança Achei muito legal Pelo menos É a impressão que eu tenho Que os azulesos ali São Antigos E aí Santa Lúcia conserva O que eu achei muito bacana Isso aí Mas é um jardim Muito bem cuidado Santa Lúcia fica a 689 metros Acima do nível do mar Como a maioria das cidades A sua economia é baseada Na cultura da cana-de-açúcar Principal Lógico Tem outras culturas Uma coisa que a gente Eu sempre tenho dificuldade Assim de encontrar Em fontes Oficiais Tá Em fontes Na internet Tem várias informações Mas como eu já vi Informação desencontrada Eu evito falar Mas a data do aniversário Da cidade Eu pelo menos Nunca achei Num site De uma prefeitura Por exemplo De uma cidade Se tiver Como ver Coloca nos Comentários Aí Pra gente Aprender Como procurar Eu pelo menos Nunca vi Em nenhuma Um site De prefeitura Da cidade É A data Do aniversário Da cidade Eu pelo menos Nunca vi Então se tiver Como Achar isso De um ponto Oficial Eu falo Eu falo Fonte Oficial Que seria Prefeitura IBGE Alguma coisa Assim Que tem A data Do aniversário Da cidade Pra gente Ter a certeza De que vai Falar Porque Às vezes Muitas vezes Já aconteceu Eu ver Em locais E aí Perguntaram Na cidade E falaram Que não Que era Outra data Então se você Souver Como Verificar Isso De forma Oficial Coloca Nos comentários Aí Mas Continuando Aí O voo Panorâmico Sobre Santa Lúcia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Santa Lúcia fica na microrregião e na mesorregião de Alaraquara, São Paulo. Aí vamos para a órbita final, onde dá para ver a cidade inteira. Observe que você consegue ver a cidade inteira. E olha a característica do jardim. É o jardim mais arborizado que nós já filmamos até hoje. Para a gente fazer a órbita, a gente usa um ponto de referência. No caso, a gente usa a igreja, mas foi até difícil fazer a órbita. Porque tivemos que fazer bem com a ponta da igreja mesmo, porque ela acaba sumindo no meio das árvores. E a órbita pode não ficar perfeita com o drone. Mas nós conseguimos fazer. E aí você que está assistindo aí, se inscreve no canal, curte o vídeo. E clica no sininho para ativar as notificações. E aí todo vídeo novo que sair no canal, você recebe um aviso. Temos vários vídeos aí para sair, de Adolfo, Mendonça, São Paulo, Praia da Barra Mansa. São João de Itaguaçu, que é um distrito do Urubês. Entre outros vídeos aí para sair no canal. Mas é o que eu falei, a gente às vezes demora um pouco para sair o vídeo de cada cidade, porque é em 4K. E a gente está tentando levar o melhor para a internet. Só que para fazer isso dá muito trabalho. E exige equipamento bom também, com placa de vídeo e tal. Então não se esquece de se inscrever no canal. E curtir o vídeo aí. Estamos indo para o final. Muito obrigado por assistir. E uma ótima semana. 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 A CIDADE NO BRASIL